Olá, sou a doutora Luciane, farmacêutica da drogaria PharmaViver. Estou aqui para apresentar para vocês um novo produto que é o Dr. Power. Ele é um gel negro que reduz desconforto muscular e que tem uma rápida absorção e com seu efeito refrescante ele diminui o inchaço, pois ele ativa a circulação na área afetada. Se vocês quiserem saber mais sobre esse produto, me perguntem no canal, que terei o maior prazer de atendê-los. Até o próximo vídeo!